Eu e minha casa, sim, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Estamos em batalha, não podemos mais negar, muitas são as forças que tentam nos derrubar. O inimigo se levanta para nos desanimar, e contra as vaciladas precisamos declarar. Estamos em batalha, não podemos mais negar, muitas são as forças que tentam nos derrubar. O inimigo se levanta para nos desanimar, e contra as vaciladas precisamos declarar. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. E você? Você e a sua família tem servido ao Senhor? Pois é, eu sou o padre Diogo Albuquerque, estamos rezando a novena de Natal. Nos preparando para a chegada de Jesus, menino que vem. Natal, família, tem tudo a ver, porque foi graças à família de Nazaré que nós podemos contemplar esta grande festa. Eu quero convidar você para rezarmos juntos este sétimo dia da nossa novena, pedindo as graças e as bênçãos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós queremos rezar, lembrando daquilo que Jesus disse, quem é o meu pai, quem é minha mãe? No Evangelho, uma vez, Jesus foi realmente questionado a respeito de quem seriam seu pai, sua mãe e seus irmãos. Por quê? Porque estavam aguardando ele lá fora. E disseram para ele, olha Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá te esperando. E nosso Senhor não teve dúvida. Ele olhou para aqueles que diziam isso e os alertou. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, assim a gente pode dizer os nossos, os parentes de Jesus, aqueles que ele quer bem, porque os familiares são aqueles que nós queremos bem. E se isso não é ainda uma realidade na sua vida, é bom que nesse Natal você mude, peça a Jesus que transforme o seu coração. Mas Jesus disse que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E você tem feito a vontade de Deus na sua vida? Vamos pedir esta graça a Jesus hoje, que fazendo a vontade dele na nossa vida, nós consigamos amar mais, servir mais, aqueles que moram conosco, aqueles que são os nossos familiares, aqueles que são a nossa família. Rezemos a família de Nazaré, olhando para a manjedoura, a oração do nosso Natal. Menino Jesus, aqui estamos diante de vós, com toda a nossa realidade humana, Sua beleza e o seu pecado, na esperança e na luz do Natal, recordamos o vosso nascimento. E contemplando-vos no presépio, nossos corações se enchem de esperança, pois sois presença do amor de Deus, prova de que confiais em nós. Em vós, a nossa família se torna berço de paz e alegria. Entre nós nascem os laços de fraternidade e solidariedade e de confiança mútua. Menino Jesus, que o vosso olhar purifique os nossos corações e renove a nossa fé, consolidando entre nós a unidade e a comunhão fraterna. E neste Natal, ponha a mão no seu coração e faça agora o seu pedido a este Deus menino, que venha ao encontro dos nossos corações para nos trazer a graça e o presente que neste Natal precisamos. Menino Jesus, que a vossa graça jamais nos falte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Servir o Senhor não é fácil, mas é preciso escolher de que lado você quer ficar. Você e a sua casa querem servir a quem? As coisas deste mundo ou a Jesus que nasce no Natal? Eu e minha casa queremos servir o Senhor. Declare-se também você e a sua família. Vamos juntos escolher a melhor parte, aquela que não nos vai ser tirada. Eu e minha casa, sim, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. E você, a quem você serve? Você escolhe servir ao Senhor? Pois é. Vamos pedir neste Natal esta grande graça, que neste Natal que se aproxima, você e a sua família possam fazer esta opção. Gente, Natal é tempo de reconciliação. Natal é tempo de estarmos perto das pessoas que nós amamos. Por isso, amanhã nós vamos rezar o oitavo dia da nossa novena, penúltimo dia desta campanha de oração especial que vivenciamos juntos. e eu espero por você e por aqueles que você ama. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.